E hoje eu vou ensinar para você esse recheio souffler que derrete na boca. Sem falar que essa textura que ele fica é maravilhosa demais. Vem comigo aprender essa maravilha que é de dar água na boca. É rápido e fácil de fazer. Em um recipiente nós iremos precisar de 250 gramas de chocolate. Iremos acrescentar também 350 gramas de creme de leite. Nós não iremos colocar todo o creme de leite, apenas a metade por enquanto. Nós iremos levar toda essa mistura ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter bem. Se não derreter com 30 segundos, retire e mexa e em seguida acrescente por mais 30 segundos novamente. Faça esse processo que o seu chocolate irá derreter bem. Ele irá ficar com uma textura bem lisa, muito bonita. E nós iremos acrescentar o restante do creme de leite que separamos ao lado. E você deve se perguntar o porquê nós fizemos desta maneira. Nós acrescentamos o creme de leite em duas etapas porque desta maneira o creme de leite esfria o chocolate naturalmente. E sem precisar que ele fique muito tempo esfriando. Então desta maneira é bem mais fácil. E é super importante que o chocolate que você irá utilizar seja um chocolate nobre. Ou seja, não pode ser o chocolate fracionado, aquele que é utilizado para fazer recheios. Feito isso, depois de misturar muito bem o seu chocolate no recipiente, nós iremos bater tudo isso. E para que o chocolate alcance a textura que nós precisamos, nós iremos utilizar um mixer. Se você não tiver o mixer, você pode estar utilizando uma batedeira que irá funcionar também. Vá batendo tudo muito bem até que alcance a textura que nós desejamos. Enquanto o nosso chocolate está batendo por aqui, já vai deixando nos comentários em qual cidade o nosso vídeo chegou. Quero muito te conhecer. E me conta também se você já conhecia esta receita antes. Esta é uma receita super fácil para você estar recheando qualquer tipo de bolo. Ou até mesmo para você estar fazendo como uma sobremesa na sua casa. Você irá amar o resultado desta receita. Toda a sua família vai te pedir que você faça novamente. Vá misturando bem o chocolate até que ele comece a criar essas bolhas. Quando você perceber que ele está com esse formato, já está pronto. E nós iremos precisar também de plástico para cobrir o nosso chocolate. Vai ajeitando bem no recipiente para que o plástico entre em contato com o chocolate desta maneira. Você não tem ideia de como esta receita é simplesmente maravilhosa. Coloque o plástico filme e depois leve na geladeira por 6 horas até endurecer. Ele irá firmar e vai ficar exatamente assim. E olha só que maravilha esta nossa receita de hoje. Fica igualzinho ao chocolate do supermercado. É tudo de bom e eu tenho certeza que todo mundo irá amar esta maravilha. Toda a criançada ama este chocolate. Eu tenho certeza que não será diferente na sua casa. Façam e depois voltem aqui para me contar o que as pessoas disseram desta receita. Um grande abraço para todos vocês que nos assistiram até aqui. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.